Eu tenho aqui várias tampinhas, tá? Em cada uma delas eu fui fazendo um furo com ferro de solda, olha só. Fiz em todas, tá? Quanto mais colorida, mais bonita fica. Vamos precisar de uma dessa aqui, que é de roll-on, e outra dessa aqui de amaciante, tá? Vamos montar, tá? Vamos precisar de um cordão, vamos passar pelo furo e fazer o nó, tá? Com a cola quente, nós vamos vir aqui, ó, passando a cola. Minha cola tá horrível, olha só. Passa a cola. Aqui. Aí vem com essa parte aqui, ó. Encaixa aqui. Encaixa aqui, bem direitinho, ó. Olha só. Aí vamos pegar agora as cores e vamos montando, tá? Passando. Você vai escolhendo a cor que você quer. Tá? E vai fazendo isso em todos. Pronto, gente, olha. Ficou assim, tá? Você pode colocar quantas quiser. Aqui eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Coloquei doze. Acho que eu vou colocar mais uma, tá? Coloquei mais uma aqui, uma azul. A gente vai pegar uma dessa aqui, tá? Colocar a cola aqui. Pode ser a cola quente, porque a minha cola quente esfriou, então eu vou usar essa, ó. A gente passa aqui, ó. Primeiro. Enquanto a cola tá ali, passa aqui. Dá um nó aqui dentro. Ó, vem com a tapa. Coloca aqui. Tá vendo? E aqui nós temos a nossa minhoca torta, olha só. A gente vai untar agora o olhinho nela, tá? Que eu tenho aqui, gente, dois olhinhos, tá? Pra gente colocar aqui. A nossa minhoca torta. Olha só. Aí com o pincel preto, eu vou fazer o nariz. Tá? E com o vermelho, eu vou fazer uma boquinha. Olha só. Vou até fazer melhor. Maior, que diga. Olha só o rostinho, tá? E temos aqui, ó. Nossa minhoquinha de tampa de pet, tá? Pra criançada brincar. E pronto, meus amores. Olha só. Como tá linda a nossa minhoquinha. Olha só. E para a nossa segunda ideia, gente, vamos fazer um... Olha só. Vamos precisar de dois CDs, tá? E tampinhas de... E tampinhas de... De spray, tá? Essas tampinhas aqui. Vamos precisar de cinco. Vamos pegar a nossa cola, tá? Gente, é bem simples isso aqui, mas é uma maneira de reaproveitamento aí pra uma coisa até útil, tá? A gente vai juntar, assim, os dois CDs pra ficar mais pesadinho, tá? Coloca a parte brilhante. E vamos colar as nossas tampinhas aqui. Pra poder te fazer aqui uma palheta de cores, né, gente? Pra gente poder usar aqui as nossas tintas, menina aí que pinta. Com calma, já que fixa ali. Deixa eu botar cada corzinha. Não é cada cor, já tá mais pra cá. Num potinho desse. Depois é só lavar. Que fica tudo certo. Espero secar, tá? Desse jeito, olha só. Eu tinha esse escuro, mas tiver todas transparentes ou todas pretinhas, olha só. Ficou assim. Colocar a tinta aqui pra vocês. Você vai colocar aqui suas tintas pra pintar, olha só, aquele tantinho que você vai usar. E vai ficar bem mais fácil de você usar, tá, gente? Tá vendo? Vamos reaproveitar aqui as tampinhas. Tô usando o mesmo pincel, né, gente? Sem lavar, mas é assim mesmo. Olha só. E a dica foi boa. Depois você pode pegar com a colherzinha de sobremesa e colocar no potinho de volta, que é isso que eu vou fazer. Gente, é uma maneira de usar as tampinhas, tá? Eu tenho muitas aqui de uma maneira bem fácil e prático, tá? Olha só como ficou aí nossos dois projetos usando tampinhas. Se gostou, deixa um like e se inscreve no canal, tá? Beijos. Bye, bye. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.